E aí pessoal, estamos aqui na margem do rio, no Jiguaçu, estamos em busca da corredeira. Olha, eu estou aqui, gente, brincando nessas pedras, se eu cair aqui vai ser muito legal, uma bela queda vai ser. E gente, eu não sei se vocês já podem ouvir, mas nós temos uma corredeira aqui, uma bela corredeira. E eu estou brincando aqui nessas pedras, por assim dizer. E estou passando o rio. Vocês podem perceber que eu já estou quase alcançando o outro lado. Essa pedra aqui está molhada, escorregadinha. Tomar bastante cuidado. E... Voa lá. E aí nós passamos. Nossa, pessoal, muitos espinhos aí, estão vendo? Vê que não é fácil gravar para vocês, pessoal. Nossa, estão todos me perfurando. Então, pessoal. Já estou aqui, né, na segunda margem. Margem. Estamos passando. Opa! E... Chegando. É um momento bem legal, nossa. Estou vendo aqui, analisando como eu posso passar para o outro lado. É, já tomei um escorregão aqui, pessoal. Estou com o pé todo molhado. E... Quero mostrar para vocês. Então vamos lá. Então, pessoal. Estamos buscando aquela cachoeira. Ela ainda está um pouco distante. E vamos lá. Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Bom, pessoal. Ficou uma correnteza muito forte. É... Eu estou me arriscando. Eu não sei se isso vai dar certo. O que é que vocês acham, pessoal? Então lá, pessoal. Bom. Um passo de cada vez, né. Vamos. Firmar. Essa aqui é uma área perigosa, pessoal. Correnteza muito forte. A água muito gelada. Gente. É incrível. Vocês não conseguem ter noção. do tamanho da força que é essa correnteza. Caso eu escorregue. Ou piso em falso. Ou numa pedra solta. Seria uma queda. Vocês não conseguem ter noção do tamanho da força da água. É super fantástico, gente. Então, pessoal. Consegui ultrapassar essas corredeiras. Né. De pedras. E agora falta mais um tantinho pra gente. E encontro a... Grande... Né. Cascata. Pessoal. Muito... Muito forte, viu. Pessoal, vocês estão escutando? Então, vamos lá, pessoal. Muitos espinhos aqui. Aqui. Porém, a natureza nos proporciona uma ótima e linda visão, pessoal. Olha. Nesse momento que a gente vê, todo esforço valeu a pena. Arriscar-se. Que beleza fantástica, pessoal. Isso é lindo. Isso é natureza, pessoal. Isso é Brasil. Tô emocionado, pessoal. Porque... Tá muito linda. Esse barulho encantador. Olha, amigos. Sem palavras. De encanto. Da beleza. Da força da natureza, amigos. Muito lindo. E aí E aí E aí O que é isso?